Olá, galera! Eu sou a professora Bruna Vilas Boas e venho hoje explicar uma figura de linguagem um pouco atípica que poucos conhecem, que é o quiasmo. Não, não é quiabo, tá? Tá ligado, né? Viu aí? Como é o... Nada a ver. Mas nós temos que pensar em zigue-zague. Então, lembra daquele poema? Tinha uma pedra no meu caminho, no meu caminho tinha uma pedra. E aí começa. No meu caminho tinha uma pedra, no meu pedra tinha um caminho, no meu caminho tinha uma pedra. E vai, vai. Vou deixar pra vocês lerem. Então, a figura de linguagem, quando você escreve, ou quando você lê um poema ou texto em que a repetição ocorre no formato zigue-zague, ela é o quiasmo. Então, espero que vocês tenham entendido. Já aproveitei e deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, deixe o seu comentário aí. Então, que vamos. Galera, até a próxima.